É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Assassin's Creed Syndicate E vamos continuar aqui a nossa saga A gente tem que achar a entrada do laboratório Deixa eu ver se tem um inimigo Tem dois ali, ó Que bem que podia ter alguma coisa em cima deles pra eu poder matar eles com um saco Eu vou... Fih, rapaz, tô pensando o que? Já boto o direcional pra baixo pra soviar Se vier alguém que chegou perto eu mato Ué, quando o cara tá em cima eu não posso matar? Que viagem Nossa, velho, que surra Uma surra de criar bicho Pode servir o stealth, tá tranquilo aqui Beleza, vamos ver quem mais tem Opa, tem um ali, hein Podia ter alguma coisa pendurada pra eu matar esses caras Podia ter barril Opa Mas não, mas não, mas aquilo ali é minha coisa pendurada pra eu subir Depois eu vou subir ali O barulho aí do celular, rapaz Galera, foi maior esses barulhos aí porque eu gravo com o celular, viu? Vem ver o negócio pra eu subir Ah, tá aqui Deixa eu ver se tem mais Opa Me viram Pode vir Não tem rolo não É só vocês dois mesmo? Rapaz, no último vídeo eu matei uns 10 de uma vez Você está de brincadeira comigo Eu quero achar O barril pendurado Para poder matar a gente Aqui não tem Vamos ver Ah, R2X Eu já vou por cima E desse lado de cá tem o que? Ó, entradinha aqui Você vê como eu não posso interagir muito com Ah, aqui acaba Opa Ah, tem barril suspenso ali Ah, não, 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 não Caramba, quase que eu caí lá embaixo Vamos lá Vai ter um barril ali, mas não tem ninguém indo para lá Ah, mas tem um aqui Vamos ver Aí Matei 4, hein Falta mais um Vocês bem que podia vir para cá Vocês bem que podia vir para cá, né? Derrubar o barril Derrubar o barril Opa, já tem mais um aqui Um barril, um barril Matou? Não, não matou Era só olhar para cima Que você ia me ver Dê a banda Ainda fiquei no stealth, rapaz Maravilha, hein? Vamos lá É 3 contra 1? Caraca Mulher brava, rapaz Mexe com a mulher Para você ver Vamos saquear mais esse Caraca, eu vou virar banqueiro Nesse jogo aqui, bicho Sem exagero Acho que já falam as 50 pessoas que eu saquei até agora Ó, os grandões da briga aqui Vamos ver Ó, primeiro pelo menos Eles dão faca, né, velho? Já é alguma coisa Tem mais um camarada ali Do outro lado para matar Bora Tô com 5 facas Podia ter mais um barril suspenso ali, né? Vamos lá, tem mais alguém para cá? Tem Esse aqui vai me ver chegando Eu quero que ele me veja mesmo A mulher entrou aqui, rapaz A mulher entrou aqui, rapaz Aí, ó Ainda esperei ele dar o golpe Para desviar, rapaz Toma Nossa, que surra Ih, que surra Olha aí, tem aquele camarada ali Tô chegando Tô chegando Cheguei Opa, tem mais um vindo aí Ou não? Não, não Era só esse mesmo Localiza a entrada do laboratório E aí? Agora? Bom, tem esses lugares de entrada, né? É lá em cima? Sobe aí, fio Não quer subir, né? O que você tá olhando aí na janela? Já dei o jiu-jitsu nele E esfaquei o bucho Ponto de entrada E ponto de entrada lá em cima também Vamos ver mais aqui embaixo O que que tem por aqui Ó, acho que ali tem um camarada que eu vou matar, hein? É, você mesmo Aí tem outro chegando Deixa eu matar logo esse Caramba, já chega Já matou o cara Uma mulher demora cinco horas pra finalizar Ah, tem um bão ali na frente Vamos saquear primeiro essa galera Aqui Vamos saquear esse também E Até agora eu não vi a entrada do negócio lá Opa Ah, esse aqui é o lugar que eu posso me esconder, né? Ó lá Posso me esconder Eu tenho a visão completa também do local Aí é só clicar de novo pra sair Ó o malandro ali Chega mais, brother Caraca, matei o grandão Num golpe só, hein? Vamos Tirar a parada desse aqui também E deste também Esse negócio brilhando aqui não é baú, não? É, é baú sim Vamos lá, vamos abrir Facas, bomba de fumaça 642 de grama Beleza? Não, a coisa que eu não usei foi bomba de fumaça, hein? Eu bem que podia ter usado Opa, tem um ponto de entrada aqui, ó Cai aí, filho Não, 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 é pra cair mesmo Isso, cai aí Será que isso aqui é uma entrada secreta pra algum lugar? Não, só a pegadinha do malandro Ele é 3 pra localizar a entrada secreta Não tô vendo não Opa, opa Ah, ali em cima Vamos subir aqui É isso aqui? Vai, filho Cadê essa entrada secreta? Eu acho que eu vou ter que andar por aqui por cima pra achar Pô, tem um barril ali Eu podia ter matado alguém Usando esse barril aqui Eu vou quebrar mesmo assim Vai que quebrando isso aqui abre a porta secreta, né? Ó, já fui em todos os pontos de entrada Eu não consegui achar essa Essa entrada secreta aí, não Vai, filho Não, mulher, é pra aí, não Ih O cara aqui Acho que eu achei a entrada secreta também Nossa Parou na porta, velho Caraca, velho Que violência Vamos roubá-lo Galera, pro vídeo não ficar muito extenso Eu vou continuar exatamente daqui Pra gente ver essa entrada secreta no próximo vídeo Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui Até o próximo, galera Valeu!